Fala pessoal, tudo bem? Bruno Brancalhão e mais um vídeo poderoso aqui. Essa dica literalmente me ajudou, me salvou em milhares de ocasiões no mundo dos negócios, no mundo familiar, em qualquer área dos relacionamentos humanos. Eu acredito que você é ser humano como eu e também convive com pessoas que são um pouquinho desafiadoras, momentos que a gente sabe que a gente tem que trabalhar essa nossa aptidão de relacionamento, essa nossa habilidade política. Então vai a dica, se você quer o mel, não adianta chutar a coméia. Como assim, Bruno? Essa frase eu vi no livro, uma vez chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, um dos maiores ícones do desenvolvimento pessoal do século passado. Um cara que realmente deixou um legado fantástico e ele deu essa dica muito poderosa. Lembre-se, a primeira regra deste livro diz, não critique, não condeme, não reclame. E muitas vezes a gente querendo, ansiando as coisas que a gente quer, ele é importante demais você ansiar pelas coisas que você quer, você ter os interesses que você tem. Mas não precisa chutar a coméia se você quer o mel. Aí a necessidade de você cada vez mais polir o seu vocabulário, cada vez mais se tornar uma pessoa mais agradável, mais relacionável e nunca confrontar diretamente com ninguém. Eu aprendi uma frase que essa é muito poderosa, você vai aplicar pra tudo. Pros negócios, pra vida, pra família, com a esposa, qualquer coisa. Nunca diga, você está errado. Se você quiser colher o mel, não chute a coméia. Nenhum ser humano no planeta Terra gosta quando você fala que ele está errado. Você pode até ter a convicção que ele está errado, mas não diga. Sempre diga assim, hum, interessante o seu ponto de vista. Eu concordo em alguns certos aspectos. Eu tenho um ponto de vista dessa forma. Um, coloca a sua ideia. Ou seja, se você fizer o mel, não chute a coméia. Então dicas básicas pra você sempre conquistar as suas coisas de uma maneira mais política. Algo que eu preciso trabalhar o tempo todo porque eu sou explosivo, eu sou assim. Mas calma, eu percebi que pra chegar no patamar que eu cheguei hoje de liderança, na companhia que eu trabalho e represento em vendas diretas, não é de ser lida com milhares de pessoas. Você precisa entender que todo ser humano tem a sua angústia, tem os seus sentimentos internos e ele vai querer defender os pontos de vista dele sempre. Pra isso, coloque-se no lugar do outro. Vista-se os calçados da outra pessoa. E tente enxergar o ponto de vista do outro. Sobre o problema que ele tem, sobre as coisas que estão acontecendo. E naturalmente, você dando ideias que vão favorecer a compreensão da situação na qual você quer tirar o mel, a pessoa naturalmente vai chegar. Porque se você chega brigando, gritando, quantas vezes você mandou aquela mensagem de texto, aquele áudio, que puta, que pariu, caguei. Então para de ficar fazendo isso. Lembre-se isso, todos nós, qualquer ser humano na Terra, precisa aprender a ter mais inteligência emocional. É uma das melhores e mais poderosas habilidades do século XXI hoje. Todos os coaches experts de grandes resultados, lembre-se. Foque e siga as pessoas que têm os resultados que você quer. E não apenas dizem o que você tem que fazer. Simplesmente, elas dizem muito isso. A inteligência emocional hoje é mais importante que a inteligência racional. Não quer dizer que isso é importante. Estudo, capacidade cognitiva é muito poderosa. Mas a inteligência emocional é muito poderosa. Então lembre-se dessa frase. Quando você ficar esquentadinho, pensa na colmeia. E aí pensa aquele monte de abelha. Aí você vai pensar, será que eu coloco a mãozinha devagarinho? Vou colocando, ou eu chego dando burro na colmeia, chutando a colmeia. O que vai acontecer? Você vai ser picado. E é essa a grande essência quando você quiser se amorear nos doces da vida. Se você quiser o mel, não chute a colmeia. Beleza? Se você gostou desse vídeo, compartilha. Marca com seus amigos. Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido a todos eles. Forte abraço. Bruno Brancalhão. Valeu. E se inscreva no canal. Tchau, tchau.